Caffeína Caffeína Se eu analisar cafeína pura e simplesmente Eu vou dizer que um excesso de cafeína Causa um monte de coisas desagradáveis Sim Mas se eu tomar pouca cafeína Já não vai ser mais tão desagradável A mão seria que a pessoa seja hipersensível Como a gente sempre fala Perfeito Se a pessoa toma um café Ela está ingerindo principalmente cafeína Café tem fibra também Que é uma coisa boa do café Mas pum Um soco de cafeína Quando ela consome a cafeína no chá Essa cafeína está interagindo com os antioxidantes E com a L-teanina Então a quantidade de antioxidantes no chá Retarda a absorção da cafeína Ou seja, a absorção da cafeína no seu cérebro é mais lenta E a L-teanina Contrabalanceia aqueles efeitos indesejados da cafeína Então não faz sentido Quando alguém diga Não tome chá por causa da cafeína Porque a cafeína vai causar ataque cardíaco Porque a cafeína vai causar aquilo Porque não No chá você tem a L-teanina Cinco vezes mais do que a cafeína Que vai fazer o que? Te dar a sensação de bem-estar Sim E relaxamento Isso também é um dos motivos para a gente sempre avaliar com muito cuidado Os estudos que as pessoas leem e avaliam A gente viu muita gente falando em cima de estudos Estudos em cima da camélia silêncio Que já começam errado Por exemplo, esse estudo de fazer a comparação unicamente de antioxidante Ah, legal Então realmente 80g de mate vai ter mais antioxidante Mas e daí? E daí? Não tem a L-teanina Não tem os mesmos antioxidantes Não tem a L-teanina Tem a cafeína num grau menor Mas a junção do todo é que faz a grande diferença Não tem a GCG Não tem a GCG também Tchau 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 Tchau